Hoje eu tô meio que diferente aqui, eu tô enterrado em um monte de versões de Famicom, o Nintendinho japonês Mas eu vou explicar pra você o que aconteceu Eu estava tendo uma conversa com os amigos meus e eles me falaram sobre as versões do NES, o Nintendinho Que no Brasil teve várias versões, vários clones na época, e isso é verdade Mas tem gente achando que só teve a versão do NES, do Nintendinho, lá nos Estados Unidos E aqui no Japão só teve o Famicom, mas não, teve muitas outras versões Não teve só o Famicom AV ou Toploader, como é conhecido lá fora, né? Aí eu decidi fazer um vídeo mostrando os aparelhos, já que eu tenho eles aqui E também colocando uma contextualização histórica Afinal, o Famicom é o NES E o NES é o videogame mais importante desse início de história dos videogames, sem dúvida nenhuma Então vamos conhecer hoje todas as versões do Famicom, o Nintendinho japonês No vídeo de hoje e muito mais Então, bora! Vamos começar com o Famicom original, lá de 1983 Ele foi lançado no dia 15 de julho de 1983 Mas a versão que foi lançada foi essa aqui Nenhuma dessas aqui, foi essa aqui Essa aqui é uma versão bem rara, mas a gente já vai chegar lá Se você tem algum amigo, algum parente aqui no Japão E ele foi em alguma loja de usados de videogame ou de qualquer usado Com certeza ele vai encontrar um videogame desse aqui Porque é muito fácil Pra você ter uma ideia, todos esses aqui que estão na minha bancada Eu paguei um centavo, sério Foram em lotes que eu peguei e eles vieram juntos E geralmente eram assim, algumas vezes eu ainda faço isso Tem alguns itens que ficam lá e começam nos leilões a um centavo Um centavo de dólar, um iene, uma moedinha E eu tô lance Se der, deu Eu fazia isso há bastante tempo Hoje eu faço, mas não com esse tipo de videogame Porque eu sei que eu vou ganhar Porque tem em todo lugar, porque realmente vendeu demais esse videogame Pra você ter uma ideia, não é só luz não Também tem na caixa aqui Também em lotes que eu paguei um iene E olha, eles estão completinhos Pra você não achar que eu só peguei a caixa e deixei os videogame aqui Inclusive, todos eles têm o manual Até foi bom eu colocar esses outros aqui embaixo Que eles servem de apoio E você vê que interessante Eles venderam tanto que cada um tem uma fonte diferente Como eu falei, esse aparelho foi lançado no dia 15 de julho de 1983 Mas foram esse aqui Não foi esse exatamente no lançamento Mas esse foi um dos primeiros modelos Por quê? Olha, ele tá branquinho, tá reluzente ainda Esse aqui é o famoso Famicom de botões quadrados Quando o Famicom foi lançado Esses botões quadrados machucavam a mão das criancinhas E aí teve muitas reclamações Outra reclamação é que essa parte de trás Vocês estão vendo que ela é lisa Ela escorregava muito fácil dos móveis Que se colocava ele em cima Vou fazer aqui uma comparação com um desses que estavam aqui na bancada Mesmo estando amarelinho Olha como que é liso Olha como esse já tem uma superfície mais áspera Esse aparelho aqui é muito difícil de encontrar Inclusive aqui no Japão Nossa, é muito difícil mesmo Pra você ter uma ideia Esse aqui tem uma história curiosa Esse videogame eu tava procurando E eu não encontrei Mas encontrei no eBay E aí eu comprei Porque tava num preço razoável E quando eu dou o lance O videogame demora pra chegar E não é muito comum aqui no Japão isso acontecer Geralmente você compra dois dias depois Já tá lá na sua casa Eu não tava preocupado em um vendedor não mandar Porque era só pedir o dinheiro de bolsa Um reembolso e tava de boa Mas a minha surpresa foi que esse videogame veio do Canadá Isso mesmo Eu comprei no eBay Paguei o frete O frete foi barato, não foi caro E ele veio do Canadá pra cá Pro Japão Então quer dizer Ele foi comprado aqui no Japão Foi pro Canadá E eu recomprei de volta E foi uma grande surpresa Porque eu achei que era aqui do Japão Inclusive esse aparelho tava mais barato lá no Canadá Do que aqui no Japão Se você olhar aqui A caixa é diferente Porque aqui os botões estão quadrados E aqui na caixa os botões estão redondos Aqui também você vê que esse primeiro modelo de botão quadrado Tem poucos jogos na embalagem E aqui também você vê que tem mais jogos Muito mais jogos que naquela embalagem do botão quadrado Inclusive ele tem diferenças também nos manuais Eu até fiz um vídeo aqui no canal bem antigo Mostrando também os manuais e tal E algumas curiosidades Aí depois em 1986 É lançado o Famicom Disk System Que não dá pra dizer que ele é um console Mas ele era um periférico do Famicom Só que ele era um console Porque naquela época Eles pararam de produzir cartuchos Pelo menos aqui no Japão Eles eu digo a Big N A Nintendo Porque teve uma crise do silício E esse material ficou muito caro E encareceu muito os jogos Em razão disso eles tentaram mudar para o disquete Para uma coisa mais barata Só que também aqui aconteceu um problema Que acontecia no mundo inteiro Que era exatamente a pirataria Porque não era bem uma pirataria Até porque não se sabia muito bem o nome Que ia se dar a isso Mas os discos eram gravados Nos disquetes comuns Que a gente via nos anos 90 Aos montes E a única diferença Era que os disquetes Até tenho aqui Espera um pouquinho Os disquetes tem umas ranhuras Opa Deixa eu tirar meu rosto daqui Vai ficar mais fácil O disquete tinha umas ranhuras Escrito Nintendo Essas ranhuras Que eram A trava de segurança Digamos assim E aí eles conseguiam fazer disquetes Que simulavam Essas ranhuras diferentes De cada letra da Nintendo E aí Qualquer um podia jogar No Favio com o Disque System Era só copiar a ROM do jogo E tal O Disque System lançado em 1986 Foi esse modelo aqui Essa caixa aqui Que se abre por cima Mas o aparelho em si É o mesmo Aí depois Foi lançado Esse aqui Em que a caixa Não é aberta por cima Ela é Como um videogame mesmo Você tem que tirar Desse modo aqui E aí Aqui dentro Tem todos os manuais E tudo Do Disque System Por que Que tem duas embalagens? Exatamente Teve um recall Também Desse modelo aqui Porque ele tem uma correia Uma correia Que é o maior problema É um problema crônico De todo o Disque System Essa correia Ela é muito frágil E ela também Desregula Não sei como que é Tal Mas ele também Ele também teve muito problema Com isso E aí Eles colocaram Essa nova embalagem Corrigindo esse problema Mas que não corrigiu muito não Porque realmente Os Disque System Tem esse problema Disque System também Ele é a mesma coisa Do Famicom Você encontra em qualquer lugar Esses dois mesmo aqui Também foram em lotes E foram bem baratinhos Esse aqui Do primeiro modelo Eu tenho certeza Que foi um centavo Porque eu não queria ele Eu só fui descobrir Que ele era do primeiro modelo Porque eu vi que era diferente E aí quis saber por que E aí fui descobrir Que era isso Mas este aqui Eu não quis Eu não paguei Um centavo Eu paguei um pouquinho mais Mas eu não me lembro Quanto foi Mas foi baratinho também Porque se não fosse Eu não pegaria O leilão tem essas vantagens Aqui no Japão Se você pega algo Que é muito popular É fácil de você pegar ele Mesmo que alguém queira Ela não vai brigar Por um preço tão alto Eu mesmo não brigaria Por um preço tão alto Por um Disque System E muita gente fala Do Megazord Mas dá pra fazer Um Nezord Também aqui Porque teve o Datati Teve também o Modem Teve também O teclado Que era 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 em Basic Tá me fugindo Eu tô ficando velho E aí desculpa Porque esse vídeo aqui Não tem roteiro não Isso aqui é coisa Que eu tô lembrando aqui E aí vai ficando assim mesmo Então dá pra fazer também Um Nezord Vou ver se eu faço E posto nas minhas redes sociais Então se você quiser ver o Nezord Você fala aí Quero ver o Nezord Aí eu coloco aí Nas minhas redes sociais É todos Arroba Vitor e Suí Aí chegamos No queridinho da galera Isso aqui é um videogame Que desde que eu cheguei Aqui no Japão Todo mundo pergunta É fácil encontrar Um Famicom AV É isso? É fácil encontrar? Famicom AV Foi lançado em 1993 E aí como o próprio nome diz Tá escrito Como o próprio nome diz Tá escrito aqui Ele é AV Audio e Vídeo O cabo aqui Que é o mesmo Do Super Nintendo Eu acho interessante Que ele tá certinho aqui Mas quando você vai colocar de volta Você não consegue colocar Do mesmo jeito que tal E por ele usar cabo AV O cabo componente Ele dá uma qualidade de vídeo E de áudio melhor E é por isso que ele é o queridinho da galera Só que esse aqui Não é muito barato não E se eu te falar Aqui eu não lembro Nem como que eu consegui isso aqui Eu sei que esse Luzi Veio num lote Isso eu tenho certeza absoluta Mas esse na caixa Eu realmente não me lembro Tô ficando velho E como eu falei Aqui ele não é muito baratinho não Então às vezes É mais fácil Encontrar ele aí no Brasil Do que aqui Não, eu não tô dizendo Que é difícil de encontrar É fácil de encontrar Eu tô falando que o valor Compensa pegar aí no Brasil mesmo Agora nós chegamos A uns aparelhos top mesmo Se você quiser um aparelho Famicom Eu falo pra você Compra esse aqui Esse aqui é o Sharp Twin Famicom É claro né Pelo nome já diz Ele foi produzido pela Sharp Em parceria com a Nintendo E ele combinava um Famicom E um Disque System junto No mesmo aparelho E isso aqui é uma coisa Que é básica tá Mas que muita gente Não sabe Por não morar aqui no Japão Ou conviver com as coisas aqui Sharp é uma marca Sinônimo de qualidade aqui no Japão Isso até hoje viu As televisões Sharp Elas são um pouco mais caras Que as outras marcas Que tem por aí E se você conhece alguém Que tem esse aparelho Você pode ter certeza Ele vai funcionar Porque é muito difícil Esse aparelho dar problema Aliás eu vou te falar um negócio aqui Todo mundo que vê aqui Porque as vezes eu deixo Esses excessos de videogame Na garagem lá Num negócio chamado Mono Key Mono Key é meio que um Como que eu vou chamar Aquele negócio É um baú É um baú grande Então aí eu deixo todas as coisas lá E aí quando alguém Vem me visitar E gosta de videogame Eu pego alguma coisa Para dar de presente E geralmente a pessoa fala Isso aí será que está funcionando? Aí pega qualquer um Que está lá e funciona Qualquer um desses Famicom Que está aqui Todos eles Eu testei E estão funcionando Mas no caso do Sharp Twin Famicom É de verdade Ele é de 1986 E é difícil Alguém que tenha um Que esteja quebrado Parado lá no canto Realmente eles são muito bons E o Sharp Twin Famicom Teve dois modelos Um modelo mais difícil De encontrar E esses dois aqui Eles são do mesmo modelo Do modelo mais popular Tá? E tanto Aquele outro modelo Quanto esse Eles vinham nessas cores Aqui Vermelho e preto Além de tudo São aparelhos bonitões Aí nós chegamos No Famicom Titler Em 1989 Que também foi fabricado Pela Sharp O Famicom Titler É uma versão do Famicom Com capacidade de edição De vídeo Ele permite que os jogadores Gravem seus gameplays E adicione Tá difícil E adicione Texto E outros elementos gráficos Esse modelo É principalmente Para profissionais De vídeo Da época E ele é Sem dúvida O Famicom Que foi comercializado Mais raro O Famicom Titler Ele não era Só para o Famicom Ele tem Entradas e saídas Então Ele servia Para colocar Outros videogames Também Exatamente Para colocar Aquelas legendas Aquelas coisas Que qualquer programa De edição de vídeo Hoje faz Com toda naturalidade Mas naquela época Era mais difícil Principalmente Capturar As gameplays Então esse aparelho Permitia isso E mais do que isso Permitia capturar Gameplays De outros consoles Porque ele tinha Como eu falei Uma entrada e uma saída E ele também Tinha Essa capacidade De poder Colocar títulos Por isso que o nome dele Titler E legendas Nos jogos E a história De como eu adquiri Isso aqui Foi bem engraçado Porque você sabe Que eu sou meio Pão duro Eu não quero pagar Nada a mais Para um videogame Desses aqui E aí A pessoa Que colocou Esse aparelho A venda Ela colocou O nome errado Ela colocou O nome Titler errado Eu acho E aí Quando eu fui Dar o lance Pouca gente Foi atrás Porque o nome Estava errado E aí Eu ganhei E eu não me lembro Mas foi bem baratinho Porque esse aparelho Aqui é bem caro Mesmo de você Conseguir encontrar E o último modelo De Famicom Lançado aqui no Japão Oficialmente Pela Nintendo É o Famicom Box De 1986 O modelo do Famicom Projetado Para lojistas Ele era Um aparelho Que ele podia Colocar slots De cartucho Ele tinha slots De cartucho Dentro dele Mas não eram Esses cartuchos Modelo japonês De 60 pinos Eles eram Modelos De 72 pinos Inclusive É muito comum Dá para você Comprar nos leilões Esse tipo de cartucho E eu tive a oportunidade De jogar E de ver Um Famicom Box Quando eu fui Lá para Super Potato Lá em Nagoya Tem um Logo na entrada Se você for para lá Você vai ver Logo na entrada E dá para qualquer um Jogar E tem os cartuchos Lá Os jogos Que é possível Escolher Inclusive Eu tentei Já comprar Um Famicom Box Mas não consegui Mas eu consegui Comprar um Super Famicom Box Que era um modelo De Super Famicom Projetado para hotéis Eu até falei no vídeo Que esse não era Um modelo comercializado É porque ele não era Comercializado para o público Ele era comercializado Para hotéis Então não estava À venda Ao público E ele era assim Ele é Tem um vídeo aqui no canal Se vocês quiserem ver E ele está aqui em cima Está meio difícil de pegar agora Mas ele é um aparelho Grande Gigante E ele tem duas fitas Ele cabe duas fitas Lá dentro E essas fitas Elas tem Não apenas um jogo Tem vários outros jogos Eu até tentei comprar Uma que tinha Dokei Kong Tinha um seto Com um set Aqui eu estou Falando em japonês Tinha um set Que tinha o Dokei Kong Eu não me lembro bem Agora preciso ver Esse vídeo Vamos ver comigo Coloca aqui Clica Não sei se é aqui Acho que é aqui Porque sempre é o inverso Mas não sei lá Então E aí eu vou deixar ali Caso você queira ver O Super Famicom Box Esse sim É fora de certo E muita gente já me perguntou Se tem Famiclones Aqui no Japão E eu vou te falar Que tem sim Até hoje Você compra zerinhos Zero bala Bala mesmo Mas na época Não tinha Teve depois Que a Nintendo Já tinha lançado Gamecube Pra lá O Super Nintendo Aí eles lançaram Algumas versões Do Famicom Esse Famiclone Aqui Eu já vi Muitos modelos Dele aqui No Brasil Aí no Brasil E ele é um modelo Bem ruim Eu não sei nem Se está aberto Eu acho que está aberto Sim Porque eu já fiz Um vídeo dele Inclusive Esse aqui Eu tenho certeza Absoluta Eu não ia comprar Isso de jeito nenhum Ele está faltando A pistola Aqui Mas esse aqui É um Famiclone Vocês podem ver Que ele está novinho Aqui Eu nem Ele está até Com cheiro de plástico Novo Porque eu não Comprei isso aqui Isso aqui Veio por um centavo Eu tenho certeza Absoluta E esse Famiclone Aqui Eu comprei Pelo formato Eu já fui Em restaurantes Principalmente Em cafés Que tem Esta mesinha Aqui E que tem Geralmente Algum jogo Clássico Na que eu fui Tinha o Space Invaders Eu até fiz um story Lá no meu Instagram Que eu podia Tomar um café E jogar Space Invaders O problema Era que não era de graça Tinha que colocar Lá a moedinha De Rakuen Olha Eu tenho certeza Que vai dar ruim Porque eu nunca Abri esse troço Aqui E aí Na hora Olha Está aqui Novinho Na hora De tirar Para mostrar Para você Eu não vou conseguir Colocar de volta Eles vão conseguir Porque caiu tudo Aqui E ele é Exatamente Esse formato Aqui que coloca O cartuchinho E aqui tem A entrada Dos controles O cabo AV E também Onde coloca Energia Então Essa mesinha É exatamente O formato Da mesinha Que Eu joguei lá Inclusive Era assim Tinha o controle Aqui E os botões Mas Isso aqui Com certeza Esses botões Até funcionam É o que é O reset E o power E lá Nas mesas Mesmo Você controla Por isso aqui Esse manche É um enfeite Porque tem Os controles Aqui Os controles Até bonitinhos Não são nada Ergométricos Mas eles são bonitinhos E tem o cabo Aqui Agora eu não sei Como que eu vou conseguir Colocar isso aqui E eu estou olhando Para cá Porque tem Um monitor Aqui Eu falei Que eu não ia conseguir Colocar isso aqui De volta E esses foram Todos os modelos De Famicom Lançados no Japão Oficialmente Pela Nintendo Eu espero Que você tenha gostado Do vídeo E eu prometo Que eu vou tentar Fazer alguma coisa Melhor Que isso aqui E eu fiz uma bagunça Que você nem imagine Você podia vir me ajudar A arrumar Esse negócio aqui Porque para pegar Esse negócio Cada um estava em um canto Foi difícil Muito difícil Por isso Comenta aí Se você quer Que eu continue Fazendo esses vídeos Mais improvisados Que é um negócio Que é mais difícil Para te falar Porque se falar Sem texto nenhum É complicado É complicado Mas como eu falei Foi uma conversa Que eu estava Com os amigos meus E eles queriam saber As versões de Famicom Se tinha mais Versões de Famicom Lançadas aqui no Japão E aí quem sabe Eu mostre Eu mostre Alguma das coisas Que tenho aqui E que é bastante coisa E que dá para fazer Bastante conteúdo Mas precisa ter um tema Precisa ter um motivo Também Vai chegar lá E eu vou mostrar isso aqui Por que? Você é idiota? Não é por isso E também comenta aí Se você conhecia Todas essas versões Se tinha versões Que você não conhecia Se tinha alguma coisa Que você não sabia Ou se tem coisas Que eu não sei E que você sabe mais Também comenta aí Então é isso Eu sou o Isui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais